Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedo no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda bastante, então não vale assistir o vídeo sem antes deixar sua curtidinha aqui pra me ajudar, tá bom? Combinado? Se você tá chegando aqui agora, nunca me viu, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma honra pra fazer ter vocês aqui também, tá bom? Já se achegue, já deixa seu like, se inscreva, que eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês aqui também, tá? Vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela, pra caso se você não me segue, me siga lá e bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje é sábado, aqui em casa tá precisando de uma faxina, de uma arrumação daquelas bem pesada mesmo. E eu venho sempre adiando, 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 mas agora não dá mais pra adiar, gente, porque tá um ó. Então eu vou dar uma organizada aqui em casa, aquelas bem faxina mesmo, vou lavar a cozinha, vou limpar a casa inteira, gente. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então bora lá! Tchau! 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 Bom, meus amores, eu dei uma paradinha pra tomar um cafezinho, ó, fiz um café aqui, um pãozinho, ó, cafezinho com leite, pra renovar as energias, né? O que que eu faço? Mudar um pouquinho essa cozinha, tá chegando o Natal, tá chegando o Novo, então tem que dar uma geral nessa casa. Vou ver se eu consigo lavar também esse chão da cozinha, limpar o fogão. Gente, tá muito sujo, preciso fazer isso tudo e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Então bora lá! Ó, gente, eu lavo todo final de semana essa varanda, mas todo final de semana tá sujo, ó, pano de chão, pia. Ah, depois eu conto a história daquele criadinho mudo que eu vou reformar, tá bom? Quando eu for reformar ele, eu vou contar a história dele pra vocês. E aí, gente, eu vou dar uma limpeza aqui, pegar minha árvore de Natal que tá lá, pra poder montar ela lá na sala. Então tá assim, ó, vou mostrar o antes, pra depois mostrar o depois pra vocês, tá bom? Olha, então tá essa bagunça, um monte de louça pra lavar, essa costina, aquela geladeira tá com um monte de coisa lá em cima. Então vou mostrar o antes, pra depois vocês verem como que ficou. Gente, minha árvore de Natal tá aqui fora, ela tava lá em cima do meu guarda-roupa, só que como eu tirei o guarda-roupa, limpei, então ela tava ali fora. E aí eu vou colocar ela lá pro quarto, porque depois eu vou montar ela. E claro que eu vou gravar pra vocês, né, gente? Bom, meus amores, como vocês viram aí, eu já tinha arrumado a cama, já tinha organizado o lençol, fui tomar café. E agora eu vou dar uma geral nesse chão, nessa penteadeira, vou tirar os tapetes pra sacudir. E aí, gente, eu vou começar a limpar assim por partes. Primeiro eu vou terminar aqui de limpar o quarto, depois eu vou pra sala, depois eu vou pra cozinha e por último o banheiro e a área. Então vou terminar aqui de limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tchau! E aí, gente, eu vou começar a limpar o quarto, passar um pano no chão e vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal E agora vamos ver a sala Deixa eu acender aqui pra vocês Gente, eu coloquei a luminária, ó, vocês viram? Só que a luz tá amarela Eu vou ter que comprar a luz branca Porque a luz amarela quase não clareia nada Então por enquanto tá amarela mesmo O rack, como vocês viram, já organizei tudo Ó, ali aquele cantinho ficou vago Que é o cantinho onde a gente vai colocar a nossa árvore O aquário ficou ali em cima Ficou super limpinho Também organizei aqui tudo, ó Tá bem bonitinho Sofá organizado Tapete Passei pano também no chão Como vocês viram E a sala ficou daquele jeito que eu mostrei pra vocês Passei pano no chão Limpei o aquário Limpei o rack Tirei tudo Ficou bem limpinho, gente Bem limpinho mesmo E é isso Nesse vídeo eu vou deixar vocês acompanhando Só a arrumação do quarto E da sala E aí no próximo vídeo Vocês vão acompanhar a arrumação da cozinha Da área Do banheiro, gente Porque eu vou dar um jeito nesse banheiro Vou comprar uma outra cortina Então não perca o próximo vídeo, tá bom? Que vai ser continuação desse Vai estar bem legal também E eu espero vocês no próximo vídeo Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo Pra caso se você não me segue Me siga lá que eu sempre estou por lá Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau